Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Vamos postar aqui, acredito na vitória. Olha os caras aí, mano, eu tô de coisa de domingo. Olha só. Não escolher nada, isso aqui é o que? Mata, mata. Não precisa escolher não. Não precisa escolher, não tinha nada pra escolher. Não precisa escolher, não precisa escolher. Ai meu Deus do céu. Eita, caralho. Mano, essas thumb aqui na neva. Ah, já tomei tiro da onde, véi? Ah, meu irmão. Que isso, Eric? Você não morre não, mano? Ih, mano. Caraca, não acertou um tiro. Olha aí. Ah, como não? Começou, Chapax? Pra mim é a thumbnail? Ah, lembrei. Começou, Chapax? Pra mim é a thumbnail? Não tô te falando. Ah, Eric, moleque lixo. Ah, Chapo, por trás, TG. Ah, por trás, TG. Ah, TJ, covarde. Tô pegando a arma. Ah, você pegou a arma. Eu vim aqui lá da puta que pariu e não consegui pegar a arma, porque você pegou e morreu com ela. Longe, véi. Você morreu com a arma. Nossa. Nossa, pegaram de 12? Eu tô de pistola ainda. Eu aqui, mano. Caraca. Oxi. Olha pra lá, mano. Moleia. Mas morreu. Ah, moleia. Agora o bicho vai pegar, ó. Agora o bicho vai pegar. Eita, pera. Vai lá, fica vendo, ó. Tchau, Adela. Ah, velho. Ah, velho. Eu quero pegar a arma, velho. Eu quero pegar a arma, velho. É isso, Eric. Opa, peguei. Olha, mãe, deixa eu pegar a arma. Aí o barato é fácil, né, TG. Nossa, mano. Tô matando geral. Você gosta de 12, de pertinho. Tá mal, tá mal. Tá mal. Mas TG, ó. Você tá de cover, TG. Tá mesmo, tá de cover. É isso, velho. Você já tá matando geral aí, mano. É, solta. Todos os outros, pô. Você não vai atrás não. Ah, hein? Tchau, TG. Ah, tchau, obrigado. Tchau, velho. Ah, ah, ah. O TG tá matando geral aí, mano. Eita, mano. Que sorte agora, hein. Chora, RT. Cover. Cover. Chora, RT. Chora, RT. Chora, chora. Chorão. RT, chorão. O que é isso? Ah, velho. Não é que você arranhou de mim, velho. Não dá um ano. Eu ganho do motor. É, tipo, é. Você queimou a roupa, poxa. Na moral. Acabou minha munição, viado. Acabou minha munição. Acabou minha munição. Mano, mano, eu não tô conseguindo pegar, mano, eu não tô conseguindo pegar, mano. E aí, meu homem! E aí, meu homem! E aí, meu homem! Agora vai começar, vai começar, vai começar. Mano, é cada um por si. Mano, já tá sem graça matar o TG, é muito fácil. Ah, velho, o cara spawnou na minha frente, eu não vejo, velho. Eu não acho arma, velho, eu tô chapadão, velho. Ah, eu sei munição. Eu spawno lá atrás de mim. Deixa eu ver quem é essa miséria aqui. Olha aí, mano, minha arma não mata ninguém, pô! Tá velho de grama! Tô ficando triste que ia ser Eduardo já, mano. Aí, acabou minha bala. É o Eduardo da casa de papel. Caramba, é verdade. Ah, velho, eu topei bala de f... Aí, de doze aí, ó. Toma. De doze? O cara tá de doze. Ué, quer que eu faço o quê? Ah, vai falar que não pode também. Vai falar que não pode também, Duque. Aí, receba. Ó, na moral. Que isso, mano? O Chapax me matou muito bugado. O Chapax me matou muito bugado aqui, velho. Na moral, Chapax. Foi, mano. Tipo assim, pra mim você não atirou, você só encostou assim. Mas esse tem atenção. Só encostar pra mim. Mas esse tem atenção. Aí, Duque. Aí, Duque. Ó, Duque, não reclama. Ó, não quer reclamar também na coronhada. Vai vir. Sai do cover, mano. Ele é cover, ele é camper. Mano, eu não tô conseguindo pegar a metralhadora. Se eu tiver pegado a metralhadora até agora, eu não teria que matar todo mundo. Pode, mas tem nada. Eu não perco mesmo. Ah, Chapax me matou, velho. Eu fui matar o filho. Ah, Chapax me matou, velho. Deixei me matou um raboquinho de vida, mano. Mano, sabe qual é o ruim? Eu gostei desse mata-mata, viado. Eu não te vi, mano. Eu gostei do mata-mata. Deixa eu formar, caralho! Porra! Eu gostei, eu gostei também. Eu gostei do mata-mata, mas o negócio é que quando a gente morre, a gente não aparece com essas balas. Ah, é uma oréia? Não aparece nada. Ah, mas é um... Olha aí, olha aí. Aí nasce o cara atrás da gente, viado. E a gente não tem bala. Eu tô de pistola até agora. Eu vou matar o coronhado, velho. Eu vou matar o coronhado também. O TJ. Oi? 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 Ah, o Chapax, ele tem algum bug, mano. Ele tem algum bug. Porque ele tava lá viajando, eu fui dar coronhada nele e não deu. E ele conseguiu dar coronhada em mim. Ah, mano. Ah, TG. Os caras viram e me mataram logo no topo. Ah, mano. Olha isso, mano. Velho, que toda hora me mata. Ah, velho. Ah, não. Deu de colete. Moreco tomou um monte de tiro e não morreu, velho. Olha isso, mano. Eu não preciso matar ninguém na prova nada, velho. E aí, TG. Nossa, velho. Você matou ele ainda? Olha que bugado. Eu te matei quando você tava vindo correndo. Que hack é esse, Chapax? Não, mano. O Chapax é o cara dos hacks, velho. Eu não vou falar, velho. O Chapax é o cara dos hacks, mano. O Eduardo não tá me dando paio. Ah, velho. Ah, o quê? O quê? O quê? Ai, caramba. Tomei, velho. Quem me matou? Não pode matar mais, não. Ah, ele não gosta. Ai, que botou. Toda hora alguém me pega na sua manhada, mano. Toda hora? A testosterona tá quebrou, mano. Nossa senhora, Lucão. O que foi isso, velho? Não tá habilitado, Lucão. Ah, velho. Os caras não largam de mim. Sai, RD. Caraca, Maraulho. Caraca de nada, mano. Nunca tive nada. É porque eu nasci, cara. Eu nasci, você tava na minha frente. Caraca, só de eu ter nasci... Aí, o Duque toma dois tiros de doze e não morre também. Caraca, Maraulho. É atiração com a minha cara? Ô, Erick! Sai da minha vida! Ai, caraca, caraca. Ah, mano, eu tô dando tiro de doze, mas os caras não tão morrendo, velho. É, machuto, avaliar onde, velho? Tá atrás de cima. Eu tô sem bala já, tá vendo? Ah, do lado da V, velho. É, RD. É, RD. É, RD. É, RD. É, RD. É, RD. Ah, mano. É, RD. Você tá correndo até de novo pra dar coronhada, velho. Ah. Sim, sim. Tá cheio dos hacks dele. Ah, mano. Eu não nasço do meu lado, velho. Eu não nasço do meu lado de ninguém, mano. Eu tenho que ir atrás dos caras pra poder matar. Eu não dou essa sorte. Ah, mano. Na moral, Duque. Na moral. Na moral. Na moral. Tô jogando... É só eu que tô jogando, tipo, a maior parte do mata-mata de pistola? Ah, mano. Para de me matar na coronhada, velho. Isso aí me estressa, doido. Na moral. Pega a raiva. Chapax é uma piada. Ah, velho. Ui. Chapax. Ai, pô. Eu tô te matando na coronhada, mano. Eu tô te matando na coronhada. Ô, RD. Eu te matei na coronhada agora não, mano. Toma, Chapax. Foi o Isaac. Foi o Isaac. Ai, tô sem munição. Acho que o Isaac veio me matando na coronhada. Mano, na moral. Sorte de vocês que entendeu que eu não tô conseguindo pegar fuzil toda hora, velho. Eu não tô conseguindo pegar nenhuma hora. Eu tô pegando só 12, velho. Quem tá tirando na coronhada de pistola? Ah, acabou a minha munição. Sai daqui, ô TJ. Ah, velho. Na moral. O rapaz tem hack, viado. Véi, eu fui dar colhada nele. Não dá, viado. Não dá. O TJ pegou o fuzil. Que isso, velho. Onde o RD nasceu, mano? Ai, eu perco minhas munição ainda, mano. Eu já não consigo. É moidão, velho. Olha, você vai ser da minha thumb, velho. Aê, beleza. Valeu. Desgraça, velho. Que isso? Ah, velho. Na moral. Se isso não for hack, eu não sei o que é, mano. Vai começar a pesquisar. Hack de... Hack de GTA 5. Nossa, meu Deus do céu. O Chapax encerrou uma sequência brava. Sai, sai, Gipax. Sai, Gipax. Ai, tomei nas costas. Uma coisa eu sei, mano. Que nada assim. Eu não peguei nada de pistola. O Chapax encerrou uma sequência brava. Você matou quantos, ô RTL? Sete. Só ali. Ai. Vai tirar as costas não, velho. Um do cão. Um do cão é foda. Deixa eu ver de um do cão. Caraca, tu dá a ver os personagens. Ah, velho. Quer ver aí? Peguei dois tiros com a doze e vou perder minhas balas. Ui. Porra, mano. Ainda lagou pra mim, cara. Eu tirei no trono. Cara, para, Eric. Toma tiro. Tem bala de fuzil. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Ai, não. Ai, TG. Eu vi o C. Não deu tempo de vir lá. O que acontece? Mano, não mora o Eric. Não mora o Eric. Ô, Eric. Nunca mais eu quero ter tópico. Mas, mano. Eu tenho culpa, velho. Essa colapso que foi. É isso aí. Ai, caralho. Nossa, matei. Não mora. O que eu matei? Ih, velho. Ué, desacostala comigo. Eu não sei porquê. Ô, velho. Na hora de rodar, velho. O cara me mata, me dá headshots na hora de rodar. Eu vou falar uma coisa, entendeu? Esse mata-mata foi muito incrível. E é um prazer, novamente, ser o jogador mais valioso, tá ligado? Ah, vacilão. Eu achei dos hacks, até eu. Nossa. Sonido. 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 Se нев какие, que se esconde open. Here theyuss. Sonido.